Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o cartão virtual BB Banco do Brasil. O cartão virtual basicamente é um espelho do seu cartão físico, a diferença é que ele vai trazer mais segurança para você, é isso mesmo, ele vai possuir um número diferente, a data de validade diferente, o código de segurança que é o CVV, que são aqueles três dígitos que geralmente você encontra no verso do cartão, também vão ser diferentes. Então significa que se, por exemplo, você fizer uma compra em um site online, colocar essas informações, se depois você quiser voltar no aplicativo e excluir esse cartão, você consegue excluir sem ter impacto nenhum no seu cartão físico, então isso vai evitar que se você tenha colocado seus dados em um site não seguro, que aquele site consiga utilizar suas informações. Então você pode criar o cartão virtual, utilizar para uma única compra e depois você pode excluir aquele cartão virtual, por mais que você tenha inserido lá a numeração no site, a data de validade, o CVV, não tem problema, porque quando você gerar um novo cartão virtual, esses dados vão ser diferentes, tá? Agora o limite que você tiver no seu cartão físico, ele vai ser compartilhado, quando você cria um cartão virtual no Banco do Brasil ou em qualquer outro banco, não vai duplicar o seu limite, então por exemplo, se você tem um limite de dois mil reais, você pode utilizar esses dois mil reais, seja com cartão virtual, seja com cartão físico, aí fica a seu critério, ah, utilizou mil reais no cartão virtual, então agora você só tem mil reais para utilizar, seja num cartão físico ou num cartão virtual novamente, que pode ser o mesmo que você utilizou ou pode ser um outro que você criou. Então o cartão virtual, ele vai compartilhar a mesma fatura, ele vai ter o mesmo limite do seu cartão físico, a mesma data de vencimento, tudo igualzinho, tá? Então o cartão físico, que é o plástico, você vai usar para compras presenciais, o cartão virtual você vai usar para você, por exemplo, pagar serviços de streaming, fazer compras em site, fazer serviços de assinatura, enfim, é mais fácil de você fugir de cobranças indevidas, porque depois que você realizou a sua compra, você consegue cancelar, claro que você precisa esperar um tempinho para que, por exemplo, se você fez uma compra no Mercado Livre, eles vão verificar seu cartão, então você precisa esperar esse processo de verificação, eles verificaram, a compra foi aprovada, você pode excluir esse cartão tranquilamente, e assim que você for fazer uma nova compra, você pode gerar um novo cartão, tá? Além disso, além de poder desativar ou excluir, você também consegue estabelecer limites específicos para você fugir de fraude, você consegue bloquear compras recorrentes através do cartão virtual, então ele traz mais segurança para você do que o cartão físico. Então o cartão virtual, basicamente, pessoal, é uma forma que os bancos encontraram de trazer mais segurança para você. Então é isso aí, o cartão virtual, ele é criado para você utilizar em compras online, o cartão físico para você utilizar em compras presenciais. Espero ter ajudado, quem queria saber como funciona o cartão virtual BB, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. e se inscreve no canal.